Chegou a hora da nossa agenda cultural para você programar o fim de semana. Vamos ver juntos então o que tem acontecendo, o que está acontecendo aí na cidade e também na região? Vamos ver. Para os amantes da cerveja, hoje tem o primeiro Craft Beer de Itajaí. O festival vai reunir shows de rock, rótulos de premiadas cervejarias artesanais do sul do Brasil e opções de gastronomia. O evento acontece hoje a partir das 5 da tarde e segue até amanhã no Centro Eventos. A entrada é de graça. Também hoje o ex-surfista Teco Padarats sobe ao palco principal Boulevard do Multi Open Shopping para se apresentar na última noite do Luau Místico. A apresentação é de graça e está marcada para 7 horas da noite. Amanhã o P12 vai receber uma das festas mais procuradas do país no verão de Jurerê Internacional, o baile da favorita. As atrações ficam por conta dos MCs Kevin, o Cris e Pocah. O evento começa às 2 horas da tarde e sócios do Clube ND têm 20% de desconto. Também amanhã dois nomes de peso do sertanejo se apresentam em São José. Michel Teló e Yasmin Santos abrem a temporada de shows 2020 na Arena Petri. Os shows começam a partir das 9 da noite e sócios do Clube ND têm 35% de desconto na compra dos ingressos. E para encerrar o fim de semana, domingo o pagode de Tiaguinho invade a maior programação de verão do Brasil, a partir do meio-dia no P12. Sócios do Clube ND têm 20% de desconto. Música 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 Música